O que é a direita, presidente? Gostei da direita. Presidente, aqui. Presidente, ex-presidente Dilma deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, disse que muitos aliados dos senhores estão arrependidos aí, por atitude, muitos aliados e muitas pessoas que o ajudaram, estariam aí... Bem, Dilma e Folha, não se fala mais nada, né? Constrangidos com atitudes poucos civilizadas, presidente? Não, não, não. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Dilma agora é referência para alguma coisa? Meu Deus do céu. Está com problema de energia aqui no centro-oeste? Dá para estalcar vento aqui, velho? Pelo amor de Deus. Tu cita a Folha de São Paulo e cita Dilma Rousseff. Desculpa aqui, outra pergunta, por favor. POMBA. 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 Obrigado.